Abertura 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 O bom sentimento não traz Pra entender o erê Tem que dar moleque Tem que conquistar alguém Que a consciência leve Pague a presença no que já se viu Pense-se então o que já se fez O mundo visto de uma janela Pelos olhos de uma criança Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos na vida podem representar O erê é a criança, sincera convicção Fazendo a vida confusão nos traz Você sabe que o sentimento não traz O que o sentimento não traz Você sabe O que o sentimento não traz O que o sentimento não traz Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Música